Socorristas do SEAT atenderam ontem à tarde um homem que sofreu mordidas de cachorro. Sofreu não, levou mordidas de cachorro, né? O sofrimento veio depois na dor, né? Isso foi lá dentro da mata do Marco Zero, na área central de Londrina. Segundo a vítima, o ataque teria partido de um cão da guarda municipal. Vamos ver. A vítima foi atacada por um cachorro no interior da mata Marco Zero, localizada na Avenida Teodoro Victorelli, na Zona Leste. Igor Martins Paulo da Silva, 21 anos, foi mordido em três partes do corpo e precisou ser socorrido pelo SEAT. Ela apresenta ali um ferimento perfurante em braço direito e na perna direita também. Segundo informações, guardas municipais estavam realizando a fiscalização do trabalho de segurança no interior da mata do Marco Zero, quando o rapaz, que dormia em um local, acabou sendo atacado por um dos animais. Segundo a vítima, estava dormindo ali, foi abordado ali por alguns agentes de segurança e foi atacado por animais e pelo animal da guarda municipal. O rapaz foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol, onde receberia então a dose da vacina antirrápica. Ninguém da guarda municipal estava no local para explicar o que teria ocorrido, o porquê que o animal atacou o Igor. Nós entramos em contato com o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, que informou que o cão trabalha solto e só reage se for agredido ou alguém agredir o guarda municipal. Neste caso, as pessoas que estavam no local foram orientadas a sair e um usuário de drogas agressivo agrediu o cão e depois fugiu, informou o secretário Pedro Ramos.